A melhor coisa do mundo é sair do gabinete para ver o que está acontecendo, seja para o bem ou para o mal, ver as coisas acontecendo. Porque esse estado é divino. Nós somos 92 cidades, nós somos o terceiro menor estado da federação, só perdemos para a Lagoa de Sergipe, somos a terceira maior população do Brasil, somos o segundo produto interno bruto do Brasil, só perdemos para São Paulo. É um estado que tem mar, lagoas, rios, montanhas, campos, são 92 cidades maravilhosas, o que nós precisamos é de paz. Eu nunca imaginava de um filho meu entrar no tráfico de droga. Eu não andava de cabeça erguida dentro da comunidade, tanta vergonha. E o filho da Márcia está ali sentado, armado, você viu? Era droga rolando, eles fumando, eles cheirando. O telefone tocava na minha casa, eu pensava que era notícia ruim. Nossa, vai vir a notícia que meu filho morreu. Com a entrada da UPP acabou o armamento. Não vejo mais droga, não vejo mais jovens se destruindo. Eu vou ver meu filho descendo para trabalhar, fazendo cursos aí, estudando. Família, ele tendo filho, a esposa dele, construindo um lar para ele. Eu não via antigamente, agora eu vejo. Agora eu tenho esperança. Com a UPP eu tenho esperança. Mais de 90% dos jovens envolvidos com a atividade do tráfico, quando ocorre a pacificação à UPP, mais de 90% optam por outros caminhos. É uma mudança cultural, um choque do bem. Tão bacana. E essa coisa de, sabe, de populações estigmatizadas, é lugar de bandido. Não é lugar de bandido, é lugar de gente trabalhadora. Lugar de gente trabalhadora amedrontada, aterrorizada por meia dúzia de vacinos. Um belo dia, a polícia veio na comunidade fazer uma batida e começou a se falar em pacificação. A palavra propriamente dita, pacificação, começou a fazer sentido, né? A grande mudança foi essa rotina que a gente não tem mais, de estar passando pelo tráfico, pelas armas, entendeu? Os barulhos que a gente tem agora na comunidade é o barulho de uma criança gritando, brincando. Antes, as crianças brincavam encenando que estava com uma arma. Hoje, eles brincam encenando que estão estudando, que estão dando aula. Hoje, eles querem ser professores, querem ser médicos. Isso foi resgatado, entendeu? Antes, a gente só pensava no dia em que a gente estava vivendo. Agora, a gente já consegue pensar no dia da manhã. Cada vez que eu vou inaugurar uma obra, uma conquista nessas comunidades, já há uma cobrança, assim, quase que escancarada dos moradores, sem medo. E aí, Cabral, quando é que chega o PP aqui? Vai chegar. Vai chegar em Manguinhos, vai chegar no Alemão, vai chegar na Rocinha, vai chegar na Maré, nas comunidades da Zona Oeste, da Baixada Fluminense, de São Gonçalo, em algumas cidades do interior, onde ainda, graças a Deus, é residual, mas tem alguns lugares onde precisa ter uma OPP. Eu me lembro que eu dizia isso para os membros do Comitê Olímpico Internacional. Eu não estou preocupado em fazer um evento pacífico durante 21 dias. Eu estou preocupado em que esse lugar que será as Olimpíadas, essa cidade, o Rio de Janeiro, ele seja pacífico antes, durante e depois dos Jogos. Então nós vamos avançar, vamos avançar e vamos terminar o segundo mandato, se eu for reeleito, sem nenhuma comunidade com poder paralelo no Rio de Janeiro. Isso é um compromisso meu. Sabe, com os meus filhos, com a minha família, com os moradores desse estado, comigo mesmo, com Deus. Esse é o maior legado que eu posso deixar para o Rio de Janeiro. Nada é mais importante. Eu realmente queria ser policial e prestei o concurso. Passei, amanhã vai ser o dia da minha formatura. Eu tenho muita vontade de trabalhar no OPP, porque a OPP está mudando a imagem da polícia. O estado entra com força total, entram projetos sociais, saneamento, projetos habitacionais. Eu acho que o maior benefício que ela vem trazendo para a sociedade carioca é o cuidado com essa nova geração, é retirar a imagem do traficante como um herói. Hoje em dia ela se espelha no policial. A pessoa está ali fardada, com postura, uma pessoa que estudou, qualificada, uma pessoa que está ali para praticar o bem. Acabou esse negócio do coturno na porta do barraco. Acabou. Essa nova polícia vem trazendo uma integração com a sociedade. Nós resgatamos a autoestima da polícia. Primeiro respeitando o policial, dizendo, olha, acabou. Se você for bom, e for um bom tenente, você vai ser promovido a capitão. Vai ser promovido a major, tenente coronel, a coronel. Se você for ser delegado de terceira, vai chegar delegado de primeira pelos teus méritos. Isso mudou completamente a cultura do... A cultura da polícia, como ela se enxerga, né? A gente hoje tem metas. E as UPPs, né? As UPPs, elas pacificam comunidades, pacificam regiões. Elas integram. Elas integram. Elas trazem paz. Elas levam o poder público, a segurança pública a essas comunidades. Meu nome é Lenita de Souza Vilela. Eu sou diretora deste CIEP. Nosso aluno chegava à escola após uma noite mal dormida. Os confrontos na madrugada sempre foram muito intensos. Além das marcas de tiro em várias paredes, nas venezianas, nas janelas, Eu guardo uma caixinha com várias cápsulas de balas deflagradas. Mas eu tinha certeza que essa minha coleção iria um dia fazer parte do passado. Com a chegada da UPP, nós vimos uma transformação muito grande nessa comunidade. A criança chegava aqui após uma noite bem dormida. É muito bom viver na paz. É muito bom poder dizer para uma criança bom dia e você ter certeza que aquele dia vai ser bom. É muito bom dizer para um aluno que vai ter aula na quadra, sim. Ele vai poder jogar a bolinha dele, fazer sua aula de educação física sem ter que correr de tiro. É muito bom você poder dizer para uma criança que a festa do Dia das Crianças vai acontecer sem que ela seja interrompida, como foi o caso da nossa festa no ano passado. No meio da festa, um tiroteio acabou com a nossa festa. Então é muito bom viver na paz. E que Deus seja louvado por isso. O sol pode brilhar mais uma vez A paz pode chegar aos corações O mal será queimada a semente O amor será eterno novamente O amor será eterno novamente As UPPs vão até a paz Paz Tudo que o povo quer é paz O amor será eterno novamente 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 O amor será eterno novamente